E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar aqui um primeiro caso, quando você começa a aprender linguagem R, que é explicação sobre vetores. Eu gosto de dizer um pouco que vetores vetores são variáveis, também são variáveis. Um vetor pode ser numérico, booleano, pelo menos na programação em Python Muita gente fala booleano, enfim, no geral. Ele é um vetor booleano, ou lógico, também vale esse termo. Numérico, booleano, lógico, ele também pode ter um formato de string, ou caractere. Vetores são variáveis, pode ser numérico, booleano, lógico, caractere. Como seria um vetor, aqui ó, vamos iniciar aqui, tem aqui o vetor nome, né? No vetor nome tem as informações de Pedro, primeiro, Carlos, segundo, Eric, Carla, Fernanda, né? Então são cinco elementos que esse vetor tem, né? Lembrando que ele é unidimensional, tem uma dimensão, né? Um vetor com dimensão aqui. Tem a variável peso, né? Esse aqui é o sinal de atribuição, né? Lembrando que quando queremos declarar vetores no R, usamos a fórmula C. Essa aqui é a fórmulazinha, básica aí. 78, 51, 66, 40, 85, né? Ou seja, o nome, temos peso e temos altura, né? A altura poderia ser também numérico, porém eu preferi deixar como caractere porque acredito que em questão de estética ou em questão de riqueza de informação, quando usarmos aí outra função que ela vai juntar esses três vetores em uma só informação, acredito que seja mais detalhista, né? Essa informação aqui. Enfim, a altura, né? 78 centímetros, 165 centímetros, 166 centímetros, 190... E aí, como é que eu faço pra rodar essas informações, né? Como é que o R responde a isso? Eu venho aqui em Run, né? E ele vai rodar. Então, eu acabo dando um erro aqui no mesmo aqui que eu declarei. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Você vê que aqui, global environment, né? Ele adicionou, né? Ele armazenou as informações, né? Então, se você vir aqui direto no console e digitar altura, né? Altura. Ele vai imprimir as informações do vetor, né? 160 centímetros, 165 centímetros. Enfim, todos que você vir aqui, ele vai te falar as informações, né? Então, basicamente, pra você declarar esses vetores, é usar essa fórmula aqui. Não esqueci do sinal de atribuição. Tem outra fórmula também de fazer uma atribuição, que é o quê? Vamos botar aqui, sei lá, número, né? Quero botar um número, sei lá, 5. Em vez de eu usar isso aqui, esse sinal de atribuição, você pode usar isso aqui também, ó. Que é o igual. Meio que o igual, né? O povo fala aqui, mas em linguagem de programação aqui, pelo menos, a gente fala que o igual é dois atributozinhos desse. Mas isso aqui é mais na frente, né? Então, também consigo atribuir uma variável, né? Um vetor usando esse aqui, esse comandozinho, entendeu? De recebe, né? E aí, a gente pode digitar aqui, ó. Número embaixo, né? Opa. Número. Pronto. Vai sair o 10, porque eu coloquei 10 aqui, né? Se eu quiser trocar. E só pegar número. Opa. 15, né? Por que eu não precisei vir aqui toda hora em run, né? Existe um atalho muito bom, que é você pode selecionar uma parte do código, ou todo o código aqui, né? E usar o Contra mais o Enter, tá? Então, isso aqui, ó, vai te ajudar muito em questão de ser prático, né? Você só seleciona e Ctrl Enter, né? Então, Ctrl Enter é o nosso primeiro atalho mais valioso aqui e viciante também, né? Depois você não vai querer vir aqui e ficar toda hora em run, 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 né? Acredito que não faz sentido quando você pegar um pouco mais de prática, tá? Então, é isso. No próximo vídeo a gente faz uns exercícios aqui. Tchau. 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 Tchau.